Venacio Montlani, candidato presidencial às eleições de 9 de outubro próximo, regressou ao país depois de ter cumprido três dias de campanha eleitoral na vizinha África do Sul. E trata-se de um país com cerca de 300 mil eleitores inscritos. Venacio Montlani falou da sua viagem esta quarta-feira a partir da fronteira de Rezano Garcia, distrito de Amuamba, província de Maputo. Este país é nosso, é por isso que fomos para a África do Sul, passar a mensagem para os nossos irmãos que estão lá. Acho que vocês viram nas imagens, as pessoas estão a sair de Moçambique, vão para a África do Sul e quando voltam, não dizem o sofrimento que estão a ter na África do Sul, não é verdade isso? Quando dizem que estão na África do Sul, dizem que estão a passar bem, não é verdade? Não é verdade? Vai cá, já com a Anha, bem, achou? Vai dar bem, achou? Não é verdade? 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 Venacio Montlani promete, caso vença a eleição, tornar fácil tudo o que é difícil. E para os moçambicanos que vivem e trabalham na África do Sul, mas que pretendem desenvolver seus negócios no país. As nossas mães, as nossas irmãs estão a trabalhar na África do Sul, que com o governo do Venant Simuliani, aqueles que estão na África do Sul, que têm mãos para trabalhar, têm negócios, mas quer que os negócios venham para Moçambique. Mas o problema são as alfândegas, não é verdade isso? O problema são os impostos, não é verdade isso? Com o governo do Venant Simuliani, aquilo que era pesado nas alfândegas vai ser leve, ok? Todos que querem transferir os negócios da África do Sul para Moçambique, daqui nas alfândegas, vamos remover todos os impostos para o negócio vir para Moçambique, fazer crescer Moçambique. Depois da exclusão da coligação Aliança Democrática dos processos eleitorais, Venant Simuliani conta agora com o apoio do Partido Otimista e pelo desenvolvimento de Moçambique, podemos.